E o Primeiro-Ministro encara com naturalidade e tranquilidade máxima a promulgação por parte do Presidente da República desta proposta de lei do Governo, alterando a supervisão do Fundo Soberano para o Chefe de Governo. Esta é uma situação que acontece em países onde impera a Constituição. Esta é uma matéria que nós temos que encarar com toda a naturalidade. Poderá vir a acontecer mais vezes, assim como acontece e já aconteceu aqui em Cabo Verde, acontece em vários países democráticos. O Presidente da República tem as suas competências próprias, o Parlamento tem, o Governo tem. Em momentos em que haja alguma divergência, há sempre um mecanismo de resolvê-lo dentro do quadro institucional, do quadro constitucional e do quadro das leis. Portanto, máxima tranquilidade relativamente a esta matéria.